Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Nicholas e hoje estou trazendo um episódio novo de uma série nova que é um jogo brasileiro, cheio de memes e referências, chamados Wayrun. Bora começar, para ver como é o jogo. Eu comecei só para testar, para aprender aqui. Estou jogando tudo com vocês. Pizzaria do Romário. Tem diálogo então, bora. De boa, os carinhas dos memes. Termina, mano. Seu... Não te pago para ficar ali vendo TV. Vai entregar essas pizzas agora. Relaxa, chefinho. Só vou terminar meu soco de maracujá. Eu vou narrando ou lendo as histórias porque a gente está... Eu vou começar uma série desse jogo, porque esse jogo é muito grande. Então, bora. Eita. Ei, tá maluco? Você tá me tirando? Derrubou meu suco? Quem vocês pensam que são? Qual é, gordinho? Ficou bravinho? Somos rabugentos e vamos acabar com a zoeira no mundo. Implantando a discórdia e mau humor. Haha. Olha só esses adesivos da zoeira nessa moto. Meu Deus. Zoeira never ends. Cachorro louco. Chavosa. Tá. E a placa é... Rue BR zoe. Que horrível. Vamos confiscar esse objeto da zoeira. Leve isso daqui. Aí o coxinha. Vai levar, né? Brotou os braços dele. Beleza. Não! Minha moto! Preciso recuperar minha chavosa! Que eu tô lendo que a chavosa é a moto dele. E o nome do personagem é o Zoin. Tá. Pulou em cima. Pular depois o outro. Se movimenta assim. Beleza. 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 Vamos ver. Controles. Sarrada. Aqui. Correr. Correr. É o X. Beleza. Beleza. Vamos. Savan. Oh! Antiano. Antiano. Memifone. Bora. Cartão Memifone. Os cartões Memifone são itens colecionáveis também utilizados no especial de ajuda. Beleza. O que a gente vai ganhar? Tá usando aí. A gente pula aqui. Pega. Use o X para correr. Beleza. X. X mais A. Olha só. Vai. Aê, moleque. Vai aprendendo aqui com o tio, mano. O tio do pavê, mano. Café do... Jô Soares. Inconfundível. Beleza. Eita. Sarrada. Sarrada é o RB. Ai, meu Deus. Morremos. Legal, hein. Vamos ver. Eu acho que me dei mal. Eu também acho. Com o Y você dá a sarrada. Com o RB também. Com o X você corre. Com o X e o A você corre e pula bem rápido. Bora. Eu vou vir pra cá. Vou dar uma sarrada nesse cara. Olhe pra frente e solte a sarrada. Ah, X... Aê, sarrada no ar. Segura. Eu vou vir pra esse pádio aqui de cima. Pulamos. Super Mario Maker, mano. Calma, hein. Vamos pegar o checkpoint aqui embaixo. Ai, meu Deus. Não, mentira. Perigo. Ah, não. Memezão das antigas, cara. Perigo. Ah, não. Oxinha. Onde eu tomei danando, vamos lá. Pula. Segura. Aê. FAAAG! Aê, moleque. Opa, não. Caiu no café do Jô Soares, mano. Quem não sabe Jô Soares é aquele meninador. O não do Jô Soares. É muito graça. Tá. Vai aqui. Vou pular pra cá. Eu não tô nem aí pras moedas. Eu só vou passar mesmo. Toma. Sarrada. Dorinho. Dorinho não é seu amiguinho. E não vai saber... Tá. Cabelo aí. O pé difícil. Vai trollar! Beleza. Bora zoar meu amigo que tá distraído. Mandando aquela de tampa. Fala da tampa. Só de zoar. Errei. Errei. Ah, não. Vai. E aí, brother. Segura essa tampa aí. Qual é, zoinho? Que tampa? Ah, não. Ah, não. Meu Deus. Te olhei. Meu Deus. Ah, aperte o A rapidamente. Aperta. Aperta. Vai. Ae. Conseguimos. Bora. Agora vai aparecer o cara dando o Deb. Já é mais um M. Tiro ali. Deb na sua cara. Entendeu? Deb na sua cara. Toma essa raza, tá? Aqui. Pula mais alto. Então, só no meu controle. Esse. Vai ter um de... Que vai rebater. Rebater não. Vai rebater, né? Quem tá gostando, deixa o like aí. Ajudar, né? Pegar na vida. Pia, calma! Vou vir pra cá. Vou matar esse carinho do Dolin, seu amigo. Vou pegar mesmo o meu infone, eu acho. Meu infone. Meu infone. Ah! O cara é deitando na caixa d'água. Mergulhando na caixa d'água. Nunca vi isso mesmo, mas tá bom, né? Ali, ó. O jogo da hora. Com o X, você empurra a caixa. Beleza. Pro lado e pro outro, você puxa. O direcional mais X. Eu venho, pulo. Agora eu venho, pulo, dou a assarraba. Aí. Uso especial. LB. A vulvozela atinge os inimigos mais próximos. Vulvozela. Ah! Ah, beleza. Mais um meme. Aqui tá cheio de memes, tá? Só quando você pausa o jogo, eu tenho esse meme. Ó, dois hits. Combinho. Toma! Pula! Pula. Vai. Vai check-point. O cara do arcade. Bora. Ei, Lucas. Você viu uma coxinha empinando uma moto? Nunca nem vi. Que dia foi isso? Meu Deus. Agora é pouco. O maluco pegou minha moto e falou que ia acabar com a zoeira. Deve ser esse pessoal que está aparecendo na TV. Vamos ver a TV. Mais um meme, quer ver? Aqui na Zoeilândia, a palavra zoeira é usada para descrever um estado de brincadeira ou diversão. Uma pessoa sem a zoeira se torna rabugenta ou mal-humorada. Destruindo amizades com quem pensa diferente. Todo habitante da nossa Zoeilândia possui a zoeira dentro de si. Mas muitas pessoas estão aderindo ao movimento anti-zoeira. Nosso repórter, Gatito, está ao vivo entrevistando as pessoas para saber mais. Boa tarde, Gatito. O que descobriu sobre o movimento anti-zoeira? Esse mau humor é contagioso? Gatito, consegue nos ouvir? Poxa, que demora. Sou cagado de fome. Já perdiu a comida? Ainda não? Poxa. Vamos logo, produção. Saco. Ficar no meio desses rabugentos está me irritando. Parece que tivemos problemas técnicos. Gatito? Sim, agora estou ouvindo. Boa tarde, Helena Blue. Estou aqui na manifestação de zoeira. Por hoje eu entrevistei diversas pessoas e nem consegui me dar a resposta decente. Eu estou com o Kleber. Ele relatou que sentiu um choque e passou a odiar zoeira. É a gangue do Kleber. Kleber, como foi o momento em que você percebeu a transformação? Estava no almoço de domingo em família. Quando meu tio largou a piada do pavê, meu sangue ferveu e disse Não é, pai, feia não. Piii. Piii. Nossa. Esse gatito é um pouquinho rabugento. Tadinho da coxinha. Já percebemos que o gatito não é um pouquinho... Eita. Isso é rabugento. É contagioso. O repórter perdeu o controle. Hehehe. Olha lá, zoinho. Não é só uma moto com uma coxinha? Quer ver que a coxinha vai passar? Meu Deus, empinando. É assim? Ei, você! Devolve minha moto! Meu Deus, que história... Legal, hein, cara. Toma a sarrada. Dorinho. Eita o Kleber ali. É o Kleb, mano. Coxinha. Quem que é esse coxinha? Ai, eu tô meio dano do Kleber. Kleber não pode me dar dano. Vem cá, vou dar sarrada pra cá. Eu já vou correr. Corre, corre, corre. Cão bravo! Ah, não. Que perigo. Podia ter o meme ali do... chamado Jogando. O perigo. Esse jogo é muito zoeiro. Pena que eu só... Só que eu me ferro. Vai! Vai, coxinha! Meu Deus, ah, não. Ah! Tô mudando! Ai! Corre atrás do Fusca! Calma. Vem, 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 vem. Não, 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 não. Toma! Calma. Aparelilho. Vai, 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 vai. Vai! Vai, vai. Eu tô indo. Gente, calma. Todo mundo se acalma. Tá? Beleza, o que que é isso? Tá. Eu pensei que era mais um meme, mas não... Menem não é... É um hotel. Beleza? O que a gente tem que fazer aqui? Opa! Tem que escalar tipo Super Mario, né, velho? Morre, diabo! Ah, aquele meme! Ah, morre! Ah, morre! Ah, não, velho. Show de referência. Tô gostando do jogo. Só me sentindo uma treta. Não sabia, não. Beleza. Vai aparecer o cara. Ai, meu Deus. Ah! Tomei dano. Não tô nem aí. Porque aqui é a zoé. Zoelândia. Bora. Pula no coxinha. Ah, tem a mulher grávida. Meu Deus. Pula! Ah, eu tô mudando da mulher. Mentira. Ela lança... Eu esqueci o nome dessa bola. Beleza? Bem, mais um... Checkpoint. Parkour! Toma do olhinho. Eu acho que é o do olhinho. Se não for, tô fazendo muito errado. Eu tô falando... O vídeo inteiro do olhinho. Não vou entrar? Eu não sei o que tá... Opa! Beleza. Ai, meu Deus. O meme... Eu sou uma foca. Or, or. Ah, legal. Deixa eu sair daqui. Eu tenho uma estamina ali em cima. Se eu ficar correndo muito... Acaba a minha estamina. Eu não consigo mais correr. Então, bora. Subir aqui. Eu não preciso mais de coração. Então, eu vou pegar as moedas. Agora eu preciso de coração, hein? Jogo. Eu roubado, viu? Esse jogo é muito roubado, viu? Boa. Vai. Peguei. Tomou. O gráfico é muito da hora. De pixel, velho. Ai! Quebrou... Um... Um bolinho de queijo, eu acho. Um bolinho de carne, eu acho. Pula! Aê, moleque. Aê. Tá. Quem que é esse? Vou sentar aqui. Eu acho que eu errou. Não sei. Tá em pixel, então eu não entendo. Essa mulher sobrevive. Essa mulher imortal, velho. Toma. Toma. Eu vou correr pra cá. Opa! Vuvuzela. O que que eu vou ter que fazer, mano? Que zoeira é essa? Literalmente. Pii! Vuvuzela. Sarrado. Meu Deus. Por que colocar sarrado no jogo, né? Por que eu coloquei sarrado? Iá! Aê. Boa. Pula aqui. Sarrado. Sarrado é o dash do jogo. Eu morri. E aqui vai o telhado lá. E ia ser emocionante. E aí eu morri. É o Kleber tá dando um linguinho, velho. Já morreu, nem sabe jogar. Nem eu. Meu Deus. Jogo é muito legal. Ah, beleza, Ju. Isso é muito legal, hein? Ai, meu Deus. Ah, tomei mais um. Mentira. Corre pra cá. Pula pra cá. Pula pra ali. Sarrado! Aê! Espere! Ah, não. Eu já sei até quem é esse... Ah, sabia, mano. Ah, não. Você tá te observando. Vi que você... Vi que você tem cora... Tem coragem, rapaz. Tem coragem. E quem é você? É do Ibama ou algo do tipo? Não fiz nada. Foram eles que começaram levando minha nota. Sou inocente. Calma. Rapaz. Eu sou o Tião. O domador de onça. Membro da zoeirama. Estamos lutando contra o terrível general Sádipo. 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 É... O causador dessa bagunça. Ele nasceu com uma doença que impossibilita de sentir a zoeira ou humor. Agora ele está retirando a zoeira das pessoas e as transformando nesses monstrinhos rabugentos. O Pipoco está comendo solto no pé do ouvido e com sua bravura e coragem podemos enfrentá-los. Quer se juntar a zoeira das zoeira das zoeiras para impedir que o Sádipo, 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 eu não sei lá, acabe com a zoeira? Sádipo. 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 Beleza? Quase concluída. Performance. Olha a dança dele. Que dança do Que dança do Mentira. Olha quem é o dono da lojinha Minigames, entra no flipper Tranquilo, o jogo tá salvo Bora, sair, deve sair Quebrado, dois Que que é isso? Mentira Será que consegue me superar na dança? Vai, vai, vai Se liga, se liga Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vai Vem pro food, cachorro Vai, passa, vai 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 Dança Vai Eu consigo Pra baixo, pro lado, pra baixo, pra cima, pro lado, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo abaixo pra baixo pra baixo pra baixo vai 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 dancinha do o povo vai pegar 500 na cabeça tom tom vai vai toma toma vai 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 tom tom meu deus não acaba vai 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 essa dancinha descachou uma consigo resistir é muito difícil acabou 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 nossa onde fraquinho quebrada tá vou sair beleza tranquilo jogo tá salvo entrar em casa não vou entrar na casa do banguela eu acho eu acho que o nome dele é isso ou é é bochecha raids itens óculos chavoso eu vou comprar nada de nada meu amigo nossa a gente tá muito chavoso nossa só corre isso aqui é um velhinho um cachorro brincando beleza bora bora terei que esquecer a moto por enquanto já é tarde eu preciso encontrar janete é gatinha no parque eu espero que o ônibus não demore vai demore assim meu deus parque jogar bora desculpa o atraso chuchu ei que isso aí você está me traindo com essas duas conchinhas eu vou levar para algum lugar mas são muito brutos você não é famoso sai de par deles eles quer te sequestrar bota aqui a coxinha 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 mentir knuckles sai daqui ninguém gosta do que já gostaram ai a china e pelo que quase caí eu vou acabar com ela acaba com todos os memes mentira eu quero salvar os memes vai que knuckles não pode ficar vivo vou acabar com isso ai motos pula aqui esquece essa mulher pula aqui pula aqui da sua rada o que é isso padeu voador meu deus meu deus não que knuckles não de novo esse cara me persegue sai daqui sai daqui sai a mulher grávida falsa também ai meu deus toma eu perdi meu boné chavoso agora eu só tenho meu óculos chavoso é tudo chavoso não meu deus eu to bem eu não to bem eu não to bem passa ai galera já tem muito de episódio já espero que tenham gostado se gostou deixa o like se inscreve compartilha então é isso obrigado por assistir valeu falou fui no próximo a gente continua boa